Claro você não deixa ele entrar Ah, não dá Vai dentro Não Não, eu tô dormindo lá fora Ela caga lá fora, quer? Essa porta Corro de imune Corro de imune Galera, eu quero de preparo Não, bateu no espanto logo de uma vez Deixa eu botar esse colchão direito Deixa eu botar esse colchão direito A internet está livre? Deixa eu botar essa cabela Vai pra fora Cuidado, vocês que não podem ir Desconforto, pode girar Não pode deixar ela ficar bem chato Mas vamos deixar ela lá fora Ela não tem fonte, eu sou eu dela Eu já matei quase quatro Deixa eu botar essa Olha a cabeça Já linte teia Deixa eu botar essa Eu não tenho Não, não, não Eu vou botar a bola Eu vou botar E o motor. Olha, eu vou chegar para a época. Mini 12 Ali Onde é seus caras? Vem aqui, vem aqui Minha configuração tá muito ruim Configuração? Coisa? Tinha que abaixar se falha de novo, não é? Que que? Que que? Meu Deus Olha, mas eu tô focando Eita, pegaram o carro ali Nem matei um, matei um Eita porra, como é a munição de x-gémino que tá acabando. Eu só sei que tem dois caras, ali. Matei mais um, matei mais um. Eu tô bom, eu tô bom. Desesperação. Olha agora. Olha aí, só matei dois, matei dois. Eu tenho x-géminos. Munição de x-gémino é oito. Meu munição acabou, né? Vou olhar pra fora aqui. Não vou usar dois. Eu já matei dois. Eu não vou usar dois, então eu vou usar dois mesmo. Ficou também fui amar por por acha tô. Aparece? Vou tocar a XM8 agora Eu posso achar munição dela pelo começo Eu tenho certeza que a gente vai ganhar aí A última vez que você quer ir, todo mundo focou em mim, chama Nem, não ruxa, tu é burro O cara tá naquela torre lá, tu é chego O cara vai ficar chato de novo Eu já dei duas que, deixa eu morrer De 40? Tu quis dizer de 40? Beleza Cadê? Eu achei Tem que ver o que é isso Eu não acho que são caminhadas Acho que é Um cara? Nem, tu tá nessa torre aí? Tinha um cara aí, tinha um cara aí Não tem mais? Ele fugiu, ele fugiu Cadê? 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 Nem me dá uma mochila Minha mochila Minha mochila acabou, né Sério Mas tem como a gente É porque a minha mochila não dá pra mais pegar elas Eu só vou pegar outra coisa Não dá pra eu pegar Aqui, ó, minha mochila Quando eu vou pegar outra coisa Então, eu vou pegar outra coisa E só eu vou pegar outra coisa Exato, eu vou pegar outra coisa Vamos Agora, pode pegar outra coisa Não dá, né? Não Eu não sei Eu não sei Tá, dando-se Então, você vai pegar outra coisa Vou tentar sair. Vou pegar a cá. Minha configuração tá muito alta. Quer botar a mira pro outro lado? Depois eu boto. É só fazer isso aqui. Já fiz isso. Duas quilos. Tá errado aqui, ó. Vou botar a mira. Onde eu vou botar? Não, aí tá ruim. Onde a minha tá? A minha tá aqui. A minha tá tão ruim. Não, então tá assim. Assim tá bom. Tem de jeito que os negros já. Eu já ganhei de jeito. Tem como a gente... Oh! Eu sei, eu sei. Eu tenho um bagulho de... Desufocar, desufocar. Tô. É porque a minha 6.008 não dá pra pegar bala. Tem como a gente ruxar neles, né? Eu tenho gel. Por que tu tá visando pistola? Tá com colete. Tá com colete. Ele vai avistar a gente. Tem pessoa me focando aqui, Enem. Au, au. Au! Já era. Botava gel, né? Tem pessoa só me focando ali. Nem tem pessoa te... Vai pra torre. Tu é burro. Caraca, velho. Tu vai morrer. É muita gente. Tu é maluco. Aí, quebra no teu colete. Tu tá ferrado. Não vai, não vai. Segura. Vai vir um cara de coxinha e vai te matar. Ali. Eles vão ruxar em você e tu vai morrer. Ah, eu tô lagadão, velho. É melhor você não. Nem, tá vindo outro ali. Seu burro. Atrás de tu. Atrás. Atrás de tem um... Ah, morreu. Mata ela, pra pelo menos tu ganhar kill. Tem um cara de coxinha na montanha, não tu? Boa. Tá pra lagadão, filho. Não vale. Ah, não valeu, velho. Não, você deveria ter botado o chão pequeno, hein? Ah lá, meu pingo tá... Oh, mas eu já aumentei muito, velho. Nem, tu deveria ter botado o gel naquela hora. Eu não tinha. Tu tinha sim. Eu tinha um, só que... Tô, eu já, vã. Tô, eu já vamo... Tô, eu já vamo... E a link só tava lagadão. Tá, mas tá jogando mesmo as coisas. Usando celular e videogame. FIFARI, doido. Não sei. Podia tentar no FIFARI de novo. Eu ganhei bastante respeito. Ganhou tanto. Eu dei duas kills no início. O Nenho. Me chama aí. Ô. Peraí, tu tem que coletar. Isso. Isso aí não precisa. Puxa a mão. Ah! Olha isso aqui, ó. Tô com medo do caramba, meu. Agora sim. Que skin é essa, né? Tô com minha skin aqui, tá maluco? Pra mim, você não tá com essa skin. Pra mim, tu tá com uma roupa banca. Já saiu o bagulho da minha? Ô, cara, tem uma coisa. O que que tá escrito? Onde? Ah, teu. O que que tu tá fazendo? O que que tá... É muito bom, né? É melhor que o Corrigir e o Fortnite. Fortnite nem te fala. Né, Ninho? É, um cocô. E você fica jogando. Mas já contou no videojoguinho, cara. Olha lá. Se você liga. Claro que o enzo e a mamãe ficam usando o pingue. Nem. Já sabe que esse instrumento é uma merda. Ficou aí no pingue. O pingue é que é a mão. Ficou aí no coque. Coque? É. Coque Tower? Coque Tower. Aqui vamos morrer na hora. A gente é um... Tipeto? Tipeto? Você é um... Meu, você é um lixo com sua capa. E eu? E eu sou do capa cagado. Não, mas... Aqui, ó. Olha o quanto... Gente... Já chama cá. Já chegou mais fácil. Quanto que tem... Uma planta. E aí, João. Vê que tá bom. Tá vindo. Já pegou a arma aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, muito camper, velho O cara não me deixa nem Muito ch... Olha aí, o cara Eu nem peguei arma direito Tô na mãe Como eu tô perdendo E a gente sabe que eu matou uma menina Vem, vem lá pra pôr lá Filho da mãe Só tô pra caraca Você tem que ter caído com o papo Caído com você? Você é por acaso do líder? Vou virar dono da garena E vou expulsar aquele maluco Isso que me mata a menina Ponto, foi expulso Aí eu vou botar um novo modo Chamado Não mate o líder E aí? Não mate o que é doma O dono E aí? Na verdade, não mate o... Deixa eu ver o dor E aí? Quem me matava isso bonito Olha louco O capo é cagado Eu sou muito louca de puxar capo Nem vem Nem vem Tô fazendo uma coisa Pra deixar meu celular mais rápido Você também devia fazer isso Vem Mota o que você faz Já estamos aqui Já estamos aqui O que é isso? Você saiu? Não saiu Não é uma linda E aí eu morro Tá nem sendo O capito Mas o capito é braço O capito tá entrando O capito tá chegando O capito tá chegando O capito tá chegando Sai, sai da partida E aí? Tu ficou sozinho Valeu, hein? Valeu Ele é o amigo do mundo Ninguém nunca te chora com ele É, deu Melhor pra sair O verdadeiro gosta A gente tava tirando lag Tirando lag Tira lag depois Tu acha que eu vou Lantar na partida Cheinha Amigo Aí vai ser Desvantagem As pessoas vão ter um amigo Ponto Me capota Rapidinho E aí E aí E aí Bora, Ney Eu não tento te chamar Você tenta me chamar Não, parabéns, parabéns Eu tenho que sair e entrar de novo Não vai, Ney Eu sei Não todos Tá contando como se tornando hoje Coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Papi, tu tá pegando Papi, tu vai ganhar Papi, papi, papi Papi, tu vai ganhar Papi, papi É impossível Eu não posso te chamar de novo. Por que tu tenta sempre me chamar? Não. É sério? Eu não posso começar. Caraca. Eu não acho que tá em casa inteira. Então não é, né? Porque eu não dava pra começar. Eu tava tudo enquanto aí. De nada, eu vou visitar o jogo M1. M1. Que M1? Eu vou saber. O papo tem aí. O capa. Esse é o pior jogador no mundo. Olha, o papo tá bem jogado. Eu sou otário. O papo. Cala a boca. Ninguém liga pra você. Não cala a boca. Vai cuidar da tua voz. Cala a sua boca. O vídeo é meu. E se eu quiser. Eu menti, bota o vídeo. Se eu choro, eu tô aqui. Eu tiro a voz de todo mundo, mas tiro. Caraca. Olha onde eu tô. Bem feito. Bem feito porra. A gente morre, não se fala. Roubei. Então tomou também. Já sei o poder aqui. Já sei uma arma. Agora aqui. Eu vou te inventar a... Já tem capacete. Mas eu já uso o meu chapéu. Defeito. Essa é a距ana. A gente não perdeu aqui. Não tem 40 Não tem 40 Não tem 40 Não tem 40 Aham, não tem 40 Tem pessoas só o que por acaso? de capa? elas que vão subir o capa na tua cara tem um carro lá que de lá serve de gestação só tem 31 pessoas até agora? já foi rápido, hein? 30 agora Ney, tu tá muito longe e tu morre morre é vem olha o lote é é é é é é é como é que ele vai me pegar dentro da cara? cadê? tá ficando tu? não vai é agora não é é é é é é é é é o é tá 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 boa tá é é é o o do Que louco! O cara tá rico Entra no carro Um, 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 um Um, 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 um Um O que? Minha, minha Quero Entra aí Tô com minha doida Eu não levei nem dano pra eles Eu ruchei atrás dele e matei Eu não levei um papo Eu não sei Eita pega Tu tem certeza que eu não venho? Tá Nem vem, vem Eita Anda que esse fiozinho Entra Você é jacarrinho agora Que nem foi na outra No outro dia Só que Só que Eu não quero dizer Eu não fui de jacarrinho Eu fui de jacarrinho Já é moto Olha Olha como é que o cara vai Eu não Eu não Lute a casa Vamos procurar coisa Vamos procurar coisa Caraca Caraca meu Essa merda é muito ruim Veio Tome a tela inteira Eu falei que tinha um foto Olhem O meu bagulho é muito ruim Quem veio Eu boto o bagulho pra ir pra trás e ele não vai Ele vai pra frente a mira A tela Agora Agora eu tô puto Eu tô puto Eu tô puto Eu tô puto Novo Contando com você Você tá ferrado Só se você for lá no final E dar Seis capas nos cara Cadê o cara? Tu tá indo pra morte Velho Subiu Ai já Tem muito burro Agora Tu chama a atenção deles E agora Eles vão ver aí Tu vamos... Se esconde Tem muito burro cara Vai brotar a cara Vai tomar uma boca Só tô vendo o safe vindo Se tu morrer pra safe Eu vou ficar puto Tua adeus cara Deve tá se escondendo Esperando tu ir Parabéns O que? Ah não Como é que tu também não falou nada? Por acaso... Eu vi... Eu vejo a tua tela Não vejo... Não posso... Virar a câmera Quer deixar o vídeo por aqui? Não... Não... Sim... Só tem corte eu me matando Eu compara esse burro Estão dando carro Eu ganhei essa roupa Eu ganhei essa roupa Eu ganhei isso Por que eu ganhei isso? Por que eu ganhei isso? Por que eu ganhei isso? Olha como eu tô agora, ó Agora é minha roupa de ouro Não... E já... Esqueci... Não tudo E me fiz Vou descontar Tá... Não tem corte eu Falou... É que eu não fiz Tá tudo aí E agora é que eu sweets E aí Você vai ter que dar essa roupa Bota o bagulho pra cá! Bota o bagulho pra cá! Você parece burro, atrapalha pra caraca! Que merda! Que bagulho! Esse aqui, bota pra cá Pra cá é bem legal Nossa! Que legal! Torei! Horrível! Eu tenho que chamar? Vai! Se você botar Na verdade nem precisa chamar Atualiza Atualiza Não dá Não dá Eu vou ter que chamar Sai do grupo Não dá Só tenho squad Velho! Olha isso aqui E se ainda tem squad Olha isso! Você tá bugadão! Tô lagado Tô lagado! Botou né? Começar sozinho? Por acaso? Tô entrando Tô entrando Se ficar bom Se ficar bom no fifari Eu vou comprar muito skin louca Mas a gente Eu vou comprar também Nem 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 Não interessa Ó, tá vendo esse cara aqui? Vou comprar a skin. Tá vendo a skin desse cara? Vou comprar ela. Tá vendo a skin desse cara? Vou comprar também. Tá vendo a skin desse cara? Vou comprar também. Tá vendo a skin desse cara? Também vou comprar. A skin de todo mundo. Aí vou virar o melhor jogador de Tico Faria. A Belar, tu vai morrer pra gente. Tu já conseguiu? Eu sempre tô morrendo primeiro. Eu já tô com a Jai, hein? É que tem arma aqui. Eu tô morrendo primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, que vamos lá Você é maluco? Você é maluco, velho Você tá indo pra pessoa A gente morre, então vai ver Ali que ele cai Ela tá indo Pessoa pra eles matar A gente Eu não sou bota Eu também não Eu tenho uma camisa que tem que comprar Bote a JD E galera Não adiciona ele não Ele é um lixo Ele é muito irritante E chato Ele fica falando assim Eu não sei jogar Aí ele fala Eu quero jogar Eu quero jogar Eu quero jogar Como se fosse bom Ele vai querer encontrar vocês na vida real Pra jogar no teu celular Vocês são tocha? Vou Virar amigo desse cara aí Tá maluco? Amigo de um lixo Ele fica falando Eu vou tomar céu Ele vai ficar falando na tua cabeça Vai cair Ele tá mexendo no teu chaco Vai ficar falando assim Eu sei jogar Eu sei jogar Eu sei jogar Aí você vai arrumar Vida Ah você é muito ruim Não sabe jogar Vai ficar assim Vai ficar falando isso Ele e o camão Já ganharam Eu ganhei uma vez E eles ganharam E o outro ganhou Na minha cabeça Mas ele também Me conheceu no chaco Ele fica falando assim Eu quero jogar Eu quero jogar Eu quero jogar Eu quero jogar Toda hora Entendeu? Se você vê ele na vida real Que é pra cá de grande Marronzinho Não sou racista nem nada Mas ele é um coisa Eu esqueci o nome Aí não tem Então morena Se vocês vêem E ele tem uma camisa preta Não falam com ele Corre Porque ele é um monstro E se você tem um videogame Ele vai querer ir na tua casa pra jogar Se você tem um Playstation Ele vai querer ir na tua casa pra jogar Se você morrer Ele vai querer tudo Ele vai falar Se você morrer Eu vou jogar O videogame é só seu Não é dele não Você tá pensando que tudo é dele Entendeu? Corre do jogo Mas não é pra você Ficar na rua Encontrar um cara moreno E ele é chato Não é de 10 vivos 10 pessoas vivas Nem achei pessoa Vem aqui Na minha casa Vem aqui Tu tá vendo que era a checa lá? Tá vendo essa checa? Que tem uma coisa Perta ali Pessoa Apareceu uma pessoa ali Alinei Ó Tá se mexendo coisa Alinei Ó Sumiu Percebeu? É gente Se a gente ganhar Eu vou ficar feliz Alinei Ele tá lá Ele tá Caraca Tá de tu Ele botou gel Vai me matar Se você morrer Por favor Não morra Não Caraca Quanta vida Tu viu no cara? O cara Saiu Atrás de mim Ou por acaso Vireiros O cara Eu tava Focando Vendo o outro Eu nem tinha Vido Não tinha Passado ninguém Aí do nada Apareceu um cara E me capotou Entendeu? Nem vou me deixar o vídeo por aqui Cinquenta e três minutos de vídeo Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Vem que com Deus Até mais de tchau Falou Nem dá tchau 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 Tchau